Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Evangelisartes Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 20, A felicidade não é deste mundo. Eu vou ler um trecho para vocês. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude, são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições, tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Nós sabemos que a Terra está se regenerando, não é? Mas a felicidade realmente não é deste mundo. E cada um de nós, conforme diz aqui, tem realmente a sua cota de sofrimentos e de misérias. Nisso, a dor, como se diz, é bem democrática. E nós sabemos, de acordo com o livro dos Espíritos, também codificado por Ana Kardec, que a felicidade relativa, ou seja, aquela felicidade que é possível na Terra, consiste na consciência tranquila, na posse do necessário e na fé no futuro. Então, quando a gente for falar sobre esse tema com as nossas crianças, com os nossos jovens, a gente precisa colocar essas três condições de felicidade relativa na linguagem deles, para que eles entendam. Porque a felicidade que a gente pode alcançar aqui na Terra é uma felicidade que consiste no serviço ao próximo, no cuidar de si mesmo, no cuidar da natureza, no louvar a Deus, na sua fé. Então, essas condições, tudo isso que a gente vai buscando, e que a psicologia positiva do Martin Seligman coloca também, são condições que nos permitem alcançar um sentimento de felicidade aqui na Terra. A psicologia positiva coloca a sua rede de amigos, o hábito da oração, o hábito de praticar exercício físico, os trabalhos voluntários que nós possamos realizar. As pessoas que foram questionadas, responderam nesse interrogatório, feito pelos psicólogos, que elas se sentiam mais felizes, porque realizavam essas atividades, a leitura. Então, tudo isso são coisas que a gente pode colocar para a nossa criança, para o nosso jovem. A responsabilidade que nós temos com a nossa felicidade, porque muitas vezes o jovem busca a sua satisfação apenas nas coisas materiais, que seria o ter em detrimento do ser. ou então o parecer em detrimento do ser. Buscar na futilidade, buscar numa vida desregrada, sejam vícios como o álcool, o tabagismo, o sexo desregrado. Tudo isso são buscas do homem, mas em portas erradas, portas que vão nos conduzir a um sofrimento ainda maior, a um número de dívidas ainda maior perante o nosso pai e que vai comprometer a nossa felicidade futura. O Espiritismo vem trazer para nós também a esperança, a fé no futuro. Nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, mas do outro lado, certamente nós poderemos estar numa condição melhor dependendo da vida que nós tivermos levado aqui, dos caminhos que nós tivermos percorrido aqui. Eu me lembro que uma vez um evangelizador fez conosco uma dinâmica. Ele pediu para que cada um de nós falássemos uma palavra que tivesse muito a ver com a nossa vida. E aí as pessoas falaram caridade, não é? E eu falei uma palavra, eu tinha pouco tempo na mocidade, uma coisa de duas semanas, três semanas. E aí eu falei a palavra caráter, porque essa palavra na época dizia muito para mim e diz até hoje, né? O nosso caráter. Como formar o caráter do nosso filho? Como formar esse caráter? Através de uma orientação, através de uma educação que realmente mostre para ele o quanto é bom ser bom, o quanto é bom fazer o bem. Também a ciência mostra que quando nós realizamos atividades boas, agradáveis a Deus, nós liberamos hormônios que nos causam uma sensação de bem-estar. Então é o serviço. Toda a natureza trabalha. Essa semana eu estava preparando uma aulinha sobre trabalho que eu vou executar com o meu filho e toda a natureza trabalha, dizendo que o galo canta, dizendo que o sol se levanta. Todos os dias a natureza está trabalhando, os pássaros cantam, os vagalumes piscam no escuro iluminando a noite por um breve tempo. Não é? Então nós vemos as plantas, as flores exalando o seu perfume. Tudo isso são formas que a natureza traz para a gente que nos conduz ao trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, já dizia Jesus. e toda a ocupação útil é trabalho. E o trabalho nos leva a uma sensação de bem-estar. Eu acho que nessa pandemia muitos de nós perceberam o quanto tédio é algo desagradável de sentir. Quantas pessoas não sentiram tédio por falta do que fazer, né? Enquanto outras trabalharam o dobro do que tinham trabalhado antes, muitas ficaram numa situação de sem ter o que fazer, sentindo tédio, não é? Porque não tinha uma ocupação útil para realizar e tiveram que se reinventar, procurar fazer um curso, procurar fazer uma atividade, uma leitura, de repente se tornaram leitores, não é? De repente se tornaram cozinheiros, começaram a cozinhar mais em casa, se libertando da comida pronta, vendida, muitas vezes que nos faz mal, faz mal para a nossa saúde, então nós nos reinventamos quando nos deparamos com o tédio durante essa pandemia. Então o trabalho é algo que nos impulsiona a uma evolução, seja moral, seja intelectual. E por falar em leitura, os que se tornaram leitores, eu trouxe aqui hoje meu livro Cinderela em Família porque eu vou ler uma história que consta desse livro e que tem muito a ver com o tema de hoje. Eu vou ler aqui para vocês. Era uma vez um rei tirano e egoísta que queria encontrar a receita da felicidade. Ele anunciou que recompensaria muito bem o sábio que desvendasse o enigma do ser feliz para sempre. Um jovem sábio se prontificou a lhe revelar a fórmula da felicidade. Majestade, case-se e será feliz. O rei casou-se com uma linda princesinha. O tempo passou, passou e o rei não se sentia totalmente feliz. então ele tornou a procurar o jovem sábio que o aconselhou Majestade tenha um filho e será feliz. Em pouco tempo o filho do rei nasceu. O tempo passou, passou e o rei não se sentia totalmente feliz. Ele voltou a procurar o jovem sábio que tornou a orientar Majestade adquira um animal de estimação e será feliz. O soberano adquiriu um cão valente. O tempo passou, passou e o rei não se sentia totalmente feliz. Procurado novamente pelo rei o jovem sábio o instruiu uma vez mais. então só há um meio de vossa Majestade alcançar toda a felicidade possível neste planeta. Sirva a sua família. O rei relutou em aceitar a ideia pois era muito orgulhoso mas estava disposto a tudo para ser plenamente feliz. Então ele começou a servir a sua família a esposa e o filho sem esquecer o nobre cachorro. O soberano passou a amá-los profundamente sendo igualmente amado por eles. O tempo passou, passou e o rei ainda não se sentia completamente feliz. Contudo após aprender as lições do amor o rei tornou-se um sábio e percebeu que ele precisava fazer algo mais. Eu vou servir o meu povo. Assim fez o soberano que nem viu o tempo passar tamanho era o seu empenho em ajudar os semelhantes. Ele, a família e o povo estavam verdadeiramente felizes. O rei sábio encontrou a receita da felicidade quando serviu a todos. Então, essa história que está no meu livro Cinderela em Família pela editora ID, Instituto de Difusão Espírita de São Paulo, ela vim trazer para a gente e ela pode ser usada com as crianças um ensinamento bastante profundo, a alegria de servir. Esse era um tema das minhas aulinhas. Sinto muitas saudades dessa época da Casa de Preservação da Vida na Ilha do Governador. Nós dávamos a aulinha chamada Alegria de Servir. Essa era uma das minhas aulinhas preferidas juntamente com a aulinha Amor aos Estudos. Amor aos Estudos é uma coisa que eu trouxe na minha bagagem reencarnatória. eu fico às vezes a tarde toda estudando estudando a língua portuguesa literatura teatro contação de histórias idiomas culinária eu gosto muito de estudar. Então eu ministrava essa aula com muita verdade porque uma coisa que a gente tem que ter quando a gente for ministrar uma aula também é verdade convicção no que você está passando. Então amor aos Estudos e amor ao trabalho amor ao serviço o rei encontrou a receita da felicidade quando passou a servir a todos o serviço é muito importante a alegria de ser útil como eu estava dizendo então quando nós sentimos que as pessoas contam conosco e que nós podemos dar a nossa parcela de contribuição para o mundo como já dizia Gandhi seja você a mudança que você quer ver no mundo toda mudança começa em nós dentro de nós a gente sempre ouve falar aqui na Rádio Rio Janeiro os programas são veiculados e eu ouço os programas da rádio e a gente sempre cai no mesmo ponto que é o autoconhecimento que é a pessoa olhar para si mesma é fazer de si o seu próprio objeto de estudo é estudar-se perceber-se eu já falei aqui que é possível aplicar testes de autoconhecimento com os jovens com as crianças levá-los a esse autoconhecimento como eles podem se conhecer através dos feedbacks que os pais dão que as pessoas que eles amam dão mas principalmente olhando para si mesmo para suas tendências instintivas as nossas tendências revelam muito sobre nós para que esse caráter ele possa ser construído o quanto ajuda na formação do caráter a leitura trazer a leitura para essa juventude para essas crianças a internet é importante é a internet é uma ferramenta neutra ela pode ser muito bem utilizada mas não vamos nos esquecer da leitura dos livros dos livros esse arsenal tão bom culturalmente falando que pode trazer tantas experiências tantos livros bons sendo lançados livros espíritas livros de poesia livros de literatura infantil juvenil a nossa literatura infantil juvenil brasileira é linda tem livros lindíssimos que merecem o nosso a nossa atenção não é são livros belíssimos que trazem muito conhecimento que trazem muitas olha eu tenho um aqui estou pegando aqui na minha estante diário ao contrário da Sônia Barros pela atual editora esse é um livro muito legal o natal está se aproximando e é um livro que vai trabalhar o natal olha eduardo nunca deixou de alimentar um sonho secreto e quando esse sonho se realiza resolve escrever um diário para anotar suas maiores emoções mas com um diário se o que mais deseja registrar aconteceu há dois meses ele tem então uma grande ideia fazer um diário ao contrário voltando no tempo até chegar aquele que foi o dia mais importante da sua vida 24 de dezembro eu adoro esse livro esse livro é muito interessante e o diário é uma forma de se autoconhecer já que a gente está falando de autoconhecimento é incentivar essa criança esse jovem a ter o seu diário você incentiva a escrita a atividade da escrita eu falo de incentivar a leitura mas nós temos que incentivar a escrita também escrita não é só fazer redação para o Enem a escrita tem que ser vista como muito mais do que isso escrever nas redes sociais hoje em dia é um desafio não é então escrever bem nas redes sociais escrever de uma maneira legível uma forma que as pessoas possam compreender o que você está colocando respeitando regras da língua portuguesa então escrever é um ato também que deve ser treinado o diário é uma forma de se conhecer é uma forma de trabalhar a escrita eu já mencionei aqui que eu tenho vários cadernos o caderno também é uma forma que você pode usar um caderno de desenho para as crianças olha desenha você desenha você e sua família desenha o que você mais gosta de fazer seu filme preferido seu desenho preferido sua fruta preferida dá um caderno de desenho para as crianças entendeu e as crianças irem desenhando eu quando morava na ilha com meu filho eu tinha um mural na minha casa em que eu colocava os trabalhinhos que ele trazia da casa espírita e os trabalhinhos que nós fazíamos juntos então você ter um mural para fixar os trabalhos do seu filho isso é muito legal incentiva bastante eu tinha também um quadro com canetinhas para escrever dar aulinha para ele tinha a escolinha da mamãe tinha a escolinha do Vitor às vezes ele é que era o meu professor a gente invertia os papéis isso é muito legal brincar também inversão de papéis eu tinha uma brincadeira que ele era meu pai aí ele me buscava na escola de balé eu tenho maior saudade dessa brincadeira eu ficava brincando que eu estava fazendo balé e ele era meu pai ele tinha 6 anos na época hoje ele está com quase 9 então era muito legal eu tenho maior saudade essas brincadeiras criam uma memória afetiva com seu filho isso une vocês porque é uma coisa que a gente não esquece se eu for perguntar para ele Vitor você se lembra da brincadeira da mamãe que a mamãe era sua filha era bailarina e você era meu pai ele lembra ele lembra ele se lembra das brincadeiras entendeu então você vai criando brincando com seu filho com seu neto com a sua sobrinha você vai criando ontem minha sobrinha esteve aqui nós brincamos de desenhar ela pediu tia posso brincar de desenhar eu dei um desenho para ela e eu fiquei pintando as minhas mandalas que eu já mencionei aqui no programa e ela ficou desenhando depois ela falou tia não quero e ela ficou pintando tia não quero pintar mais posso desenhar então vamos desenhar aí eu dei uma folha e nós desenhamos tia não quero mais agora eu quero jogar podemos jogar a própria criança te conduz a própria criança te conduz muitas vezes na brincadeira que ela quer e uma coisa que a gente faz aqui quando ela vem que meu filho está aqui é que assim tem a brincadeira dela depois a brincadeira dele depois a brincadeira da mamãe porque senão eles querem que fique só sendo a brincadeira deles entendeu aí todo mundo tem que fazer só a brincadeira dela ou só a brincadeira do Vitor não tem que ser uma brincadeira de cada um para a gente brincar a brincadeira do outro se não da briga também da confusão isso é uma coisa legal para fazer também brincar mas brincar o que o outro quer brincar também não só o que você quiser brincar dividir isso a gente dividia lápis de cor na casa espírita que às vezes dava confusão porque eles queriam pegar o lápis de cor só para si então a gente deixava no meio da mesa e deixava ali é para dividir é para todo mundo giz de cera também a gente colocava no meio da mesa ou então a gente colocava um punhado para cada um dividir ensinar a dividir a massinha quando vinha a massinha a gente perguntava para eles como eles queriam dividir a massinha porque é uma estratégia também deixar a criança resolver o problema nós temos um problema aqui nós temos uma massinha com 12 cores se eu for dividir uma cor para cada um vocês vão ficar sem todas as cores como é que a gente faz e aí eles davam ideia às vezes de partir ao meio cada massinha para poder dividir as cores e todo mundo ficar com uma quantidade maior de cores então eu estou lendo sobre isso de você perguntar à criança como aquele problema pode ser resolvido e aí você ouvir o que essa criança tem para dizer também uma coisa legal que incentiva a autonomia da criança para você não ficar conduzindo o tempo todo essa criança você ensinar a ela autonomia também nessa técnica de resolução de problemas em conjunto então não vamos colocar a felicidade no futuro vamos colocar a felicidade no hoje no agora viver o momento presente o melhor lugar do mundo é aqui e agora já trabalhei isso em comérge eu vou deixar no ar o meu e-mail kateluciaportella arroba gmail.com um beijo no coração de todos fiquem todos com Deus você ouviu pela rádio rádio rio de janeiro evangelizartes na comunicação de kate portela desculpa me no de tudo Tchau.